Música Olá meninas, tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é uma resenha de perfume Já faz um tempinho que eu não falo de perfume aqui no canal E eu resolvi fazer essa resenha para vocês Que é um perfume recente na minha coleção E vim dar minhas impressões sobre ele Para vocês hoje é esse daqui, ó É o Lolita Limpica Esse perfume aqui eu comprei recentemente no site Cosme D Cosme D, não sei como é que fala Eu vou deixar o nome do site aqui embaixo para vocês E eu comprei ele porque ele estava em promoção E eu achei que valia a pena porque o vidro é de 100ml E estava com preço super convidativo mesmo Esse perfume ele custa Acho que mais de 300 reais aqui no Brasil E eu paguei nele 160 reais num vidro de 100ml Então sim, valeu muito a pena Então vamos começar A caixinha dele é essa daqui, ó Uma caixinha assim, verdinha, limão E aí quando você abre ela aqui, ó Ela por dentro ela é lilás Aí tem essa tampinha aqui, ó E daí o vidrinho é este aqui Olha, gente, que coisa mais linda Ele tem o formato de uma maçã O vidrinho é azulzinho, meio lilás Com detalhes em dourado E ele tem aqui o cabinho, como se fosse o cabinho da fruta Onde é também o vaporizador Então esse perfume aqui, ele não tem tampa, tá Quando eu recebi esse perfume aqui Quem assistiu o meu vídeo de unboxing viu Que eu fiquei me batendo atrás da tampa De onde que abri o perfume Até descobrir que na verdade ele não tem uma tampa E sim o vaporizador tá aqui Então ele aperta aqui e ele sai Não vai precisar abrir tampa nenhuma, né Mas eu levei um certinho tempo pra descobrir isso Mas enfim Esse perfume aqui, ele é um perfume floral, frutal, gourmet Tá, então ele tem um cheiro bem adocicado mesmo E eu vou pegar as notas pra falar pra vocês aqui Pra gente poder entender um pouquinho melhor Porque eu na verdade sou péssima pra descrever perfume, gente Então deixa eu falar as notas pra vocês Pra gente poder entender um pouquinho do que que ele é feito As notas de topo dele são Violeta, Hera e Anis Estrelado As notas de coração são Íris, Amarilis, Alcaçuz Raiz de Orris Ou Lírio Florentino E Cereja E as notas de fundo são Fava Tonka Vanilha Que eu amo Vetiver Vetiver Almiscar Branco E Pranilé Então assim Realmente Quando O primeiro cheirinho que a gente sente A gente Sente um pouquinho Da violeta mesmo Eu sinto pelo menos Essa nota de violeta assim Bem presente É... A partir do momento que vai Passando As horas Ele vai ficando com o cheiro um pouco mais adocicado mesmo É... E daí vai aparecendo A baunilha Porque ele tem a baunilha Alcaçuz Anis Estrelado Que são Cheiros bem doces mesmo Ele é um perfume bem marcante Tá? E... Eu consigo usar ele Tanto no... No calor Quanto no frio Tanto de dia Quanto de noite Mas isso vai de... De pessoa pra pessoa Porque ele é um perfume marcante Então pode ser que pra algumas pessoas Ele pareça um pouco forte demais É... Mas é um cheiro muito delicioso Um cheiro... É... Aconchegante Eu acho Eu não sei Gente É uma coisa de louco É muito, muito, muito gostoso mesmo É... A fixação dele é muito boa Ele dura o dia todo Esse aqui Ele é de... Ele é perfume mesmo É de perfume É de perfume Eu não sei como é que fala isso Mas ele não é um toalete Ele é um perfume mesmo Então a duração dele na pele Assim, é incrível É... E você não precisa de muito também Então uma borrifadinha Leve Atrás da orelha Perfeito Não precisa mais do que isso Se passar demais também Ele acaba Acho que ele pode ser um pouco Injoativo Pra algumas pessoas Então eu não sei Se é aquelas pessoas Que tem problema Com cheiro muito forte Com cheiro muito doce É... Que chegam até A dor de cabeça Se vão conseguir Usar esse perfume aqui Mas ele é um perfume Acho que bem específico Assim, pra quem realmente gosta De perfume doce É... Que é o meu caso, né gente Quem me conhece Sabe que eu adoro Perfume doce É... São os meus preferidos mesmo Fragrâncias bem doces E essas fragrâncias Doces assim Mais pro gourmet mesmo São as minhas preferidas É... Eu tenho alguns Que eu gosto bastante Por exemplo O Egeo Dolce Que tem um gosto Um cheiro de... De caramelo De bala Uma coisa doce mesmo É... Qual mais? Tem o da... Da Quindice Berinice Aquele rosa... A rosa mais bela Do meu jardim Acho que é alguma coisa assim O nome do perfume E... O Hipnotique Da... Da Dior também Que é bem doce Mas aquele é bem Abaunilhado mesmo Ele tem bastante baunilha Então são... Normalmente são os meus Favoritos E esse aqui É fantástico, gente É um cheiro assim Que eu comprei Eu comprei meio no escuro Eu li algumas resenhas Antes de comprar E eu nunca tinha sentido O cheiro dele E... Resolvi arriscar Porque como tinha notas Que eu gostava Que no caso era A baunilha Cereja Essas coisas assim Que são mais doces Eu resolvi arriscar E acertei em cheio, gente Porque... É muito gostoso mesmo Mas como eu falei É um perfume marcante E eu acho que pode vir A ser enjoativo Para algumas pessoas Não para mim Que eu adoro E... A embalagem, gente É linda É uma... É uma joia mesmo É uma coisa maravilhosa Para deixar assim Em cima do penteado dele Vai ficar lindo, 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 lindo E... É um perfume Que vai durar bastante São 100ml de perfume, né, gente Então... Eu tenho bastante perfume E eu nunca uso o mesmo Eu estou sempre Variando os meus perfumes Mas eu acho que vale a pena sim É... Eu... Eu comprei já tem... Um mês e meio Dois já Eu não lembro exatamente Mas se eu não me engano Ainda tem Ele por esse valor Então se alguém se interessar Por esse perfume Eu vou deixar o link Dele na loja Aqui embaixo No box de informações Tá É uma loja Se eu não me engano Coreana Mas eles enviam Para o Brasil É... Se eu não me engano Eu peguei frete grátis Eu não tenho certeza agora Mas como eu falei Estava em promoção E estava valendo super a pena E ele ainda continua O mesmo valor Então Você pagar um perfume Importado Um vidro de 100ml Por 160 reais É... É praticamente Dado né gente Porque a gente sabe Que é muito caro O perfume E eles costumam Custar 200, 300 reais Às vezes até mais Um vidrinho De 30ml Mas enfim É... Virou um perfume Assim queridinho Amando muito 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 E... É isso gente Como eu falei para vocês Eu não sei descrever muito O perfume não Tá Eu só queria compartilhar Mesmo com vocês É... O que eu achei Do perfume E compartilhar A loja Também O valor Porque eu achei O preço muito 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 bom Mesmo Então Né Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá Então se você gostou Por favor Clique em gostei Aqui embaixo Para mim Me dá um joinha Que assim Isso me ajuda A divulgar o vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Porque quem é inscrito Recebe os vídeos Em primeira mão Tá bom Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau